Oi gente, pra vocês que estavam tanto querendo saber da Amelie, tá aqui, ela é enorme de grávida, dia do parto dela, ela pariu gente, olha o tamanho que ela tava e ela é muito boazinha, então foi um parto assistido, porque ela tava muito grande, os filhotes são enormes, eram bebês gigantes então ela tava com filhotes grandes demais pra ter um parto tranquilo, foi um parto sofrido, porque eles eram bebês grandes então eu fiquei aqui, ajudei ela, auxiliada também, tava no telefone com o veterinário, porque qualquer problema que tivesse eu teria que levar ela lá no veterinário, porque corria risco sério dela precisar de uma cesariana, né afinal os filhotes do Dumbo que cruzou com ela ficaram gigantes, e ela também é Dumbo, o macho era bem grandão então foram os filhotes bem grandinhos, mas ela é muito boazinha, ela começou o trabalho de parto e demorou até ela conseguir ter o primeiro bebê, justamente por causa do tamanho deles, né e ela, no final, acabou se saindo muito bem ela virando de barriguinha pra cima, a mamãe se limpando saiu o tampão, que é a primeira gotinha de sangue, e aí demorou até, mais ou menos uma hora até ela ter o primeiro filhote e ela ficou assim, ela gosta de contato humano, então ela ficava, batia o dentinho pra mim, sabe muito boazinha, me lambia, e eu ali com ela ficava conversando, botei a caixinha na cama fiquei deitada ali com ela, conversando com ela, e ela ali, com o espaço dela, com o paninho dela, com o cheiro dela tudo dela, e ela gosta muito de contato, então ela via em mim, me lambia, batia o dentinho, fazia um cafuné e aí na hora que ela ia ter os bebezinhos, eu ficava ali só observando porque se precisasse de ajuda, eu ia ter que levar ela pro veterinário, provavelmente fazer uma cesárea então a gente tinha um prazo de que em até 3 ou 4 horas tinha que sair o primeiro filhote se não saísse, ela ia ter que entrar numa cesariana mas deu certo, ela conseguiu ter os bebês aqui tem um pouquinho de sangue no rabo dela aqui foi quando ela já tava com dilatação e aí ela conseguiu ter os filhotes não dá pra filmar porque ela fica toda tortinha pra se esconder e aí ela pega e puxa o bichinho pra fora mas os filhotes eram enormes, graças a Deus eles saíram todos ela conseguiu ter os bichinhos dela e ela é ótima mãe eu tenho certeza que ela vai cuidar deles muito bem e o importante é sair tudo porque pra cada filhote tem uma placenta então saíram as placentas, saíram os bebês porque se ficar alguma coisa dentro da rata é muito perigoso e ela pode morrer pode não, se ficar alguma coisa dentro dela, ela vai morrer então a gente tem que ter certeza que saiu tudo com isso, a gente fica acompanhando aqui tinha uma patinha de bebê pra fora porque além deles serem grandes alguns filhotes acabaram vindo do avesso do lado errado, eles nasceram com a bundinha virada pra fora e isso dificulta muito o parto então não foi um parto fácil pra ela mas ela é muito carinhosa, muito amorzinho ela ficou um dia inteiro sem comer e aí eu sabia então que ela ia entrar em trabalho de parto porque antes do parto as fêmeas param de comer mas olha ela aí, batendo o dentinho e tremendo o olhinho isso daí ela tava... ela tinha terminado já de ter os bichinhos dela estão embaixo dela nessa hora e ela é muito grata, gente ela é uma bichinha muito fofa depois que ela teve os bichinhos e ficou batendo o dentinho assim pra mim eu acalmei ela dei comida, ela comeu aí ela voltou a comer, voltou a beber água e aí cuidando dos filhotes e se cuidando também, né? porque ela tem que se limpar é isso, gente depois eu mostro os bebês pra vocês e agora é só deixar ela quietinha pra ela cuidar deles não esquece de dar o seu joinha no vídeo e se inscrever no canal se você não for inscrito ainda tchau, tchau tchau tchau